Bem-vindo Signo de Peixes, a mais uma leitura diária da semana. É muito importante que assista até o final, pois nosso objetivo é fornecer previsões confiáveis para ajudá-lo a navegar pelos altos e baixos da vida. A previsão do Horóscopo de Peixes para segunda-feira, 24 de abril de 2023, sugere que os indivíduos nascidos sob este signo do zodíaco podem encontrar problemas indesejados em sua vida pessoal e profissional. O Horóscopo aconselha cautela em assuntos relacionados ao amor não correspondido do passado e exorta os indivíduos a evitar confrontos e pisar levemente em sua vida amorosa. Em termos de investimentos financeiros, o Horóscopo prevê que negociar ações ou investir em propriedades pode render recompensas benéficas. Também incentiva os indivíduos a considerar outros empreendimentos para dobrar sua renda. No entanto, também recomenda ser objetivo e pesar os benefícios a longo prazo de quaisquer novos investimentos que surjam em seu caminho. E não se esqueça de nos ajudar deixando um like e comentar o que achou, isso nos ajuda muito a sempre melhorar cada vez mais nosso conteúdo para vocês leitores. O Horóscopo destaca a importância dos valores familiares e recomenda passar tempo com os entes queridos para ganhar força e lidar com situações difíceis profissionalmente. No trabalho, os indivíduos podem ter um desempenho excepcionalmente bom devido à sua natureza ambiciosa. No entanto, o Horóscopo adverte que hábitos de vida pouco saudáveis podem prejudicar sua saúde, causando pequenas dores de cabeça e dores nas costas. Recomenda corrigir a postura e comer uma dieta nutritiva. Em questões relacionadas ao amor e relacionamentos, o Horóscopo sugere ser calmo e prudente ao lidar com as expectativas de um parceiro. Se ainda não é inscrito se inscreva em nosso canal Harmonia Astral. E fique por dentro das previsões do seu signo todos os dias da semana. Ele aconselha passar mais tempo juntos fora do trabalho e de casa para fortalecer o relacionamento. O Horóscopo também prevê que os indivíduos terão uma visão incrivelmente clara neste dia, permitindo-lhes julgar novos empreendimentos e investimentos objetivamente. Em termos de saúde e bem-estar, o Horóscopo prevê que a saúde dos indivíduos será boa, mas seus próximos podem adoecer ou mostrar sintomas de adoecer. Recomenda ficar de olho neles e oferecer ajuda sempre que possível. E não esquece deixar um comentário no final do que achou, seu feedback é extremamente importante para a melhora do nosso canal. O Horóscopo prevê diferenças de opinião no trabalho, o que pode causar estresse e afetar a saúde. Aconselha manter a cabeça fria e evitar confrontos. Para reduzir os níveis de estresse, o Horóscopo recomenda começar o dia com atividades de teste físico, como correr. Em assuntos relacionados ao amor e relacionamentos, o Horóscopo recomenda tirar algum tempo para o parceiro e confiar neles. Ele aconselha contra avanços indesejados de amigos ou colegas e insta os indivíduos a se concentrarem inteiramente em seu parceiro. Finalmente, o Horóscopo sugere a cor da sorte do marrom e os números da sorte de 7, 14, 39 e 52. Se você gostou do que leu e deseja receber mais conteúdos como este, deixe um comentário e inscreva-se em nosso canal agora mesmo. Não se esqueça de ativar o sininho para receber notificações sempre que publicarmos um novo vídeo. Agradecemos por nos acompanhar e até a próxima.